A mãe, o pai e a avó de Laura Vitória Ferreira Lopes, de 4 anos, estiveram nesta manhã aqui no ML para fazer a retirada do corpo da criança. A menina estava internada em estado gravíssimo desde a última terça-feira no UGOL. Na noite desta sexta-feira, o quadro de saúde dela piorou e infelizmente ela acabou falecendo. Laura foi arrastada por uma enxurrada enquanto tentava atravessar a rua junto com a avó em Pires do Rio. Ela chegou a ficar presa debaixo de um veículo por cerca de 10 minutos e só foi encontrada depois da chegada do corpo de bombeiros. Ela foi resgatada com vida, mas inconsciente. Devido ao estado grave de saúde, ela acabou sendo transferida aqui para Goiânia. Durante todo esse tempo, ela ficou na UTI respirando com a ajuda de aparelhos. Infelizmente, nesta sexta-feira, o quadro de saúde evoluiu, ficou ainda mais grave e ela acabou perdendo a vida. Agora, o corpo segue para Pires do Rio, onde será velado e sepultado.